Olá, seja muito bem-vindo! Hoje vamos tocar uma melodia na flauta com tralto. Se você ficar até o fim do vídeo, vai ter um presente. Vamos fazer uma canção africana, que é o Sansa Croma. É uma canção que, na época do Apartheid, eles cantavam para as crianças, para elas não terem medo de ficarem órfãs, porque seus pais poderiam morrer na guerra. E esse arranjo que eu conheço tem uma melodia, uma melodia um pouco mais aguda, e tem um baixo, que eu vou fazer no piano, mas vamos fazer dessas melodias, nós vamos fazer pelo menos duas aqui na flauta. Para tocar essa música, nós vamos precisar dessas cinco primeiras notas que você aprendeu lá no início, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Nota Mi, dedo zero, um. Ré, dedo zero, um, dois. Dó, zero, um, dois, três. Temos também o Fá, dedo zero, dois. O Sol, apenas o dedo dois. E o Si lá embaixo, zero, um, dois, três, cinco, seis. Só para esse Si bem levinho, não só para muito, tá? Se você ainda não sabe essas notas, dá uma olhada lá nas primeiras aulas, está na playlist de Flauta Doce. Eu deixo o link aqui em cima para você. Do, 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 Mi, Mi, Sol, Fá, 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 Mi, Mi, Mi. Do, 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 Mi, Rá, Do, Si, 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 Tu, 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 Tu. Agora a gente vai ouvir essa melodia tocada numa flauta Mök de Ébano. Ébano é essa madeira escura, uma madeira dura. Essa flauta tem um som muito bonito. E quem vai tocar é a minha aluna Juliane. Mas antes vou contar uma historinha dessa flauta. Aconteceu que essa flauta ficou muito tempo guardada, muitos anos, e ela acabou perdendo esse pedacinho aqui, que é o pé. Aí a Juliane levou no loutier, ele tinha um pezinho semelhante, de uma flauta semelhante, e aí resolveu o problema. Acontece que a flauta acabou ficando um pouco baixa em relação às outras flautas. O que eu tive que fazer? Eu tive que abrir bastante aqui até chegar na afinação para tocar junto. Se você quiser, então, tocar junto com a gente, precisa ir abrindo até você ajustar a afinação. Uma outra maneira de melhorar a afinação. é você soprar mais. A flauta de madeira, geralmente, você tem que soprar um pouco mais do que a flauta de plástico, e isso você vai ajustando conforme a flauta que você tiver. As flautas de plástico, pelo contrário, têm uma afinação um pouco mais alta do que as flautas de madeira. Então, você pode acertar tanto no sopro, quanto abrindo também um pouquinho, dependendo da situação. Esse era um arranjo original para coro, a quatro vozes. Eu peguei a segunda voz, que era o contralto, para fazer aqui nessa lição, porque estamos em um nível bem iniciante. Então, na segunda flauta, a gente vai fazer a primeira voz, que seria a melodia principal. Se você já tiver destreza com as notas agudas, você pode tentar fazer essa segunda linha. Agora, para essa segunda flauta, nós vamos precisar do Lá agudo, meio buraco atrás, um, dois, três, quatro, cinco. O Dó agudo, meio buraco atrás, um, dois, três. E o Si agudo, Si natural. Meio buraco atrás, um, dois, três, cinco. Esse Si, às vezes, ele fale um pouco. Caso ele fale, você pode tentar abrir menos o buraco atrás, passar menos ar para o buraco de trás, e fazer um sopro bem apertadinho. Assim, você vai ajustando até que ele saia. Du, du, mi, sol, du, si, la, 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 sol, sol, sol. Du, du, mi, sol, fa, mi, re, re, mi, du, du, du. Du, du, si, la, la, organisation Meu nome é Moira Alabate, sou formada em regência pela Unesp, tenho mestrado em educação musical de adultos. Estudei flauta doce com o Bernardo Toledo Pisa na Escola Municipal de Música. Bom, se você ficou até aqui, eu prometi um presente. Tenho um curso de flauta doce que para as 10 primeiras pessoas pode ser gratuito. Você precisa usar o cupom ESTUDEMCASA com letra maiúscula, como está escrito aqui. É só seguir o link que está no comentário fixado. Se você estiver no Instagram, o link fica na biografia. Depois de terminar os 10 cupons, o link volta ao preço normal, que geralmente é um preço bem popular. Neste canal você vai encontrar conteúdo gratuito de solfejo, teoria musical, flauta doce e piano. Aqui tem vídeos novos todas as terças-feiras. Se você quiser mais material de flauta doce, tem uma playlist, aquela que eu falei lá no início, fica aqui na descrição do vídeo. Para contribuir financeiramente com o canal, uma pequena quantia mensal, você pode usar o Catarse, Padrim ou Paypal. O link está no comentário fixado. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal